A Receita Federal vai pagar nesta sexta-feira as restituições do sexto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. Ao todo, devem ser pagos R$ 1,9 bilhão a pouco mais de R$ 1,142 mil contribuintes. O valor também inclui resíduos de restituições dos anos de 2008 a 2017. A Receita informou que deste valor, R$ 206 milhões serão repassados diretamente a contribuintes idosos com alguma forma de deficiência grave e também aqueles que possuem o magistério como principal fonte financeira. Para consultar se há algo liberado, algo para ser liberado para você, basta entrar no site da Receita, que é esse que aparece na sua tela, pelo receita.fazenda.gov.br ou ainda ligar no canal rápido de atendimento da Receita, que é no telefone 146.